Esse aqui impressiona, porque esse aqui tem 150 mil produtos vendidos, velho. Ele vendeu 150 mil produtos esse aqui, velho. Você tem noção disso aqui? Ela em si, esse marketplace, ela não está aberta, ela não abre muito para dropshipping. Então, o que é necessário? Existem ferramentas, ferramentas essas que você pode utilizar para realmente fazer dropshipping com a Shopee. Ferramentas essas, por exemplo, com empresas que já estão surgindo, empresas de um amigo meu, por exemplo, que já estão surgindo por conta desse déficit no mercado de fornecimento internacional. Que, por exemplo, tem essa ferramenta aqui, que é a Droplinkify. Que ferramenta é essa daqui? A Droplinkify, ela faz o seguinte. Lembra que eu mostrei para você a Dropee? Que ela interliga o teu AliExpress com a tua loja? Ela faz a mesma coisa. Ela tem conexão com a Novenshop, Shopify, qualquer plataforma que você está criando aí. Ela tem essa conexão. Você pode conectar na tua loja e utilizar dos produtos da Shopee. Só para você estar entendendo aqui. Quem está entendendo, comenta aqui. Estou entendendo. Então, você acaba tendo o mesmo sistema, só que para fornecimento nacional. Mas, Thiago, eu consigo ainda ter alguns fornecedores mais baratos do que esses daqui que você está me mostrando aqui? Fornecimento esse do Brasil consegue? Eu vou te explicar como. Lembra que eu te falei que a Shopee é um marketplace? Eu preciso que você entenda aqui. Lembra disso. As pessoas não falam muito de fornecimento nacional por conta disso que eu vou te explicar. A Shopee é um marketplace e dentro dela existem vários fornecedores lá, nacionais, que estão loucos para que você faça dropship com eles. Até porque é assim que eles vão ganhar. É com muita demanda que eles vão ganhar. Eles querem saber de vender. Porém, olha isso aqui. A Shopee, ela pega uma porcentagem desses fornecedores. Então, se você conseguir, de fato, ter contato direto com eles, o que acontece? Você tem mais lucratividade e você tem uma experiência do cliente muito boa. Então, comenta assim para mim. Cara, o pessoal está entendendo? Vamos ver se o pessoal está entendendo. Estou entendendo, estou entendendo. Top, top. Então, é isso que eu quero que você entenda. O fornecimento nacional, você está prezando a experiência do teu cliente e muito. Mas muito de verdade, velocidade. Porque o cliente vai comprar muito mais vezes. E aí você tem uma loja super saudável. E essa é uma das plataformas aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Inclusive, Thiago, ela é paga isso tudo? Não. Ela é gratuita, velho. Inclusive, eu estava falando hoje com o dono dessa plataforma, tá? Que sim, o drop nacional, eu vejo que é o futuro de dropshipping também. Ah, mas e o internacional? O internacional vai continuar. Não adianta, ele vai continuar, ok? Porque por mais que a gente venha com o cenário de taxação, cara, coloca aqui num produto em cima de, tá? O máximo de taxação de 60% num produto de R$13,00. Vai continuar. Não tem como, vai continuar. Porém, eu acredito que dropshipping nacional também é o futuro do mercado, porque a gente tem uma experiência do cliente muito, muito grande. Eu, Thiago, acredito nisso, ok? Então, assim, dropshipping internacional vai continuar, é muito lucrativo? É pra caramba, vai continuar e é muito lucrativo. Só que o drop nacional, ele é muito e é realmente o futuro que eu acredito do dropshipping. Então, essa daqui é uma das ferramentas onde você, ela é gratuita e você paga ali para ela 3,5% a cada venda. Então, você só vai pagar depois que você vende, ok? Ela só te cobra a porcentagem depois que você vende. E o que essa plataforma faz? Ela te ajuda a fazer dropshipping com a Shopee, com o Shen, independente da plataforma que você tiver ali, sendo assim nacional, ok? E você tem isso daí, beleza? Mas lembra disso, você vai conseguir fazer com muito mais escala, você vai conseguir fazer dropshipping ainda mais barato, de forma nacional, chegando para o teu cliente muito rápido, se você tiver o contato direto com o fornecedor. E só tem contato direto com o fornecedor, eu vou ser sincero aqui. Pessoas que são exclusivas. Você já viu falar de VIP? VIP significa Very Important People. E quando você tem um cartão black, você se torna VIP, ou seja, exclusivo. Então, poucas pessoas têm. É por isso que realmente pessoas falam, cara, só tem muito resultado com dropshipping, obrigado, hein? Só tem muito resultado com dropshipping quem tem fornecedores, quem tem contato de fornecedores. E é verdade. Quem tem realmente muito contato com fornecedores muito bons, é o cara que vai ter realmente um resultado muito top no dropshipping. Agora, tu imagina o fornecimento nacional, que tem como ser barato. Eu te mostrei que tem. Você vê o dropshipping nacional, que é barato, e você tem contato agora direto com o fornecedor. Agora, tu me diz, olha a lucratividade que você tem. É muito, mas muito maior. Vou pegar outro aqui agora. E esse aqui, esse aqui impressiona. Porque esse aqui tem 150 mil produtos vendidos, velho. Ele vendeu 150 mil produtos esse aqui, velho. Você tem noção disso aqui? Coloca na balança aí, 150 mil. Ele dá 39 reais aqui. Tá? Beleza. Só pra você entender. O cara vendeu muito. E a gente vai vendo aqui, ó. Taxa 98%, poucas horas, 29 meses, seguidor 381 mil. Esse cara, ele tá vendendo um pouquinho mais, cara? Tá. Mas esse cara não vai te dar dor de cabeça, velho. Então, entenda. É muito bacana. Bacana. Esse fornecedor seria muito bom. Muito, muito bom. E o que você vai fazer? Você vai usar de plataformas que podem fazer... Ah, Thiago, com a Shopping eu posso fazer, por exemplo, automatizar os pedidos? Pode. É por isso que existem plataformas com uma Drop Link Fire que é de graça. Eu tô passando pra você. Hoje eu conversei com o dono da plataforma. Tá? Com o dono da plataforma pra te passar. Você pode interligar na sua Nuvem Shop tranquilamente. Na sua Shopping, na onde você tiver a loja. Enfim, você pode interligar lá. E você tem os planos aqui. Ok? Depois de um tempo você vai querer vir pra esse daqui que faz muito mais sentido. Mas o de graça é muito bom pra você, ó. Processamento de pedidos na Shopee Exchange. Aumento de lucro em até três vezes. Processamento de pedido ilimitado. Criação de conta em apenas um clique. Ou seja, olha só aqui que eu quero te falar também. Na Shopee, pode acontecer que você tome, por exemplo, alguns bloqueios e tá utilizando essa ferramenta. Tá? Da Shopee. O que você vai fazer se acontecer isso? Tá? Rapidamente, você cria uma nova conta e continua fazendo isso aqui. Porém, eu quero te falar outra coisa também. Lembra disso. Se você conseguir o fornecedor direto, é muito mais lucrativo. Porque ele vai te dar mais lucro. Por quê? Ele vai baixar esse valor. Se você, por exemplo, pegou esse fornecedor aqui, ó. Que fornecedor que é esse aqui, ó? Ó, chuchu, beleza, utilidades. Imagina que você achou esse fornecedor. Você colocou ele aqui no Google. E você achou esse fornecedor. Opa! Opa! Achei o fornecedor. Olha que doideira. Isso aqui não é assim não, tá, turma? É difícil acontecer isso aqui. Porque geralmente os nomes dos caras lá na Shopee nem deixam se colocar o mesmo nome da loja deles. Mas enfim, achamos o fornecedor aqui que tá com aquele produto lá e a loja na Shopee. O que que acontece? Você entra direto em contato com ele e você simplesmente começa a fazer direto com ele. Mas Tiago, como que eu vou fazer direto e escalar isso? Como que eu vou fazer direto e realmente vender pra caramba? Lembra ontem que a gente construiu, por exemplo, a nossa loja na Nuve Shop? E aqui em vendas, olha que doideira. Eu construí a loja e o pessoal fez umas compras aqui, tipo, só de exemplo, tá? Não pagou nem nada, mas tá aqui, ó. A Maria Cezano. O cara colocou aqui, você é o melhor, kkkk. E a minha aqui que foi de exemplo aqui. Enfim, tá vendo aqui em vendas, lista de vendas? Se eu colocar o filtro aqui, se eu colocar o filtro aqui, tá? De apenas as ativas, beleza? De apenas as vendas que realmente aconteceram, o que que eu vou fazer? É só eu clicar aqui em exportar lista depois que você teve todas aquelas vendas e mandar pro contato do teu fornecedor. E ele vai fazer todos os pedidos pra você. E lógico, você paga ele. Você tá entendendo isso aqui? E com o contato direto do fornecedor, ele sendo teu parceiro de negócios... Cara, olha, mano, eu tô entrando num assunto aqui que a maioria não tá acostumada, velho. Eu tô falando de realmente um dropshipping realmente profissional. Se mandar a lista pra ele, é só você clicar aqui, ó. Exportar a lista. Acabou. Exportar. Acabou. Exportar. Pronto. O que que vai acontecer? Você pega esse arquivo que vai baixar ali. Pegou esse arquivo? Manda pro teu fornecedor. Ele vai fazer todos os pedidos. E você pode falar com ele. Cara, coloca uma embalagem diferenciada pra mim. Quanto que vai ficar mais? Coloca uma embalagem customizada da minha loja. Vai conversando com o teu fornecedor e vai virar o teu parceiro de negócios. Você tá entendendo isso daqui, velho? Olha o nível que a gente tá chegando aqui. Ninguém te conta isso no mercado.